Fala galera, beleza? Juno Alves aqui. Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar um pouquinho aqui de como que é o processo que eu utilizo na criação de componentes aqui no React, beleza? Então eu separei aqui basicamente as partes mais importantes aqui que a gente tem no componente e a sequência que eu gosto de utilizar aqui para criar esses componentes. Primeira coisa, eu crio a estrutura HTML do componente, então o que o componente vai ter em tela ali, por exemplo, se for um header, eu vou criar primeiro a tag header e depois, sei lá, uma div dentro como content ali para poder alinhar, fazer o display flex e tudo mais. Depois que eu tenho meus elementos HTML em tela, aí eu vou lá e crio os estilos, né? Por exemplo, hoje em dia eu gosto de utilizar bastante o style component, então aí eu crio um arquivo de estilização à parte dentro da pastinha do meu componente e começo a estilização com base base na estrutura do HTML, né? Que eu criei anteriormente. Depois disso, que eu começo a pensar, né? Se aquele componente ele vai precisar de estados, funções, tratamento de evento e organizar, por exemplo, os hooks, né? Aqui eu coloquei o useEffect de exemplo, mas aqui eu posso ter outros hooks também, né? UseMemo e por aí vai. UseCallback, né? Dependendo da função e por aí vai. Beleza? Então, eu sigo mais ou menos esse padrão. A gente vai fazer um exemplo aqui na criação de uma sidebar, utilizando esse processo aqui, né? Então, basicamente, né? Dentro eu vou ter dois arquivos aqui principais, um que vai ser o index.tsx e o outro vai ser o styles, né? Tts, né? Pra parte do style components ali, pra estilizar os componentes. Então, basicamente, a gente vai criar aqui uma sidebar, que ela vai ficar por volta de tudo, né? Que é a tag aside do HTML. Depois eu vou ter uma div, que ela vai ser o content, pra poder fazer o alinhamento e tudo mais. Nesse caso aqui, esse passo aqui é opcional, eu posso ter uma segunda div aqui dentro, pra fazer o container da logo, né? Se você tiver algum... alguma logo, algum componente de logo, a gente vai colocar nessa sidebar. E depois eu começo ali os menus, né? Então, eu abro uma tag UL, né? E depois os itens ali, cada menu, um LI. E no final, a gente vai acrescentar um button, que esse button, ele é um... um... um botão pra minimizar ou... pra deixar... colapsado, né? encolhido a nossa sidebar. Ela retraída ou ela expandida, né? E depois disso, né? A gente vai criar ali, seguindo aqueles processos ali, os estados. No caso aqui, vai ter só um, né? Pra verificar se ela tá... é... contraída ou não, né? A sidebar. Depois eu vou ter... uma função de toggle, né? Pra poder fazer essa mudança aí, né? No estado. E hooks, né? Se você, por exemplo, for utilizar o local storage... é... pra poder salvar o estado atual, né? Da sidebar, se ela tá... é... contraída ou não. Então, a gente vai... Talvez precise de um use effect, né? Então, quando montar o componente em tela, verificar no local storage... qual que é o... o que já está salvo lá, né? Beleza? Então, basicamente, é isso daqui. É... O que a gente pode fazer agora... Bora pro código, né? Aqui eu já tenho um componente aqui de... de sidebar feito. Já tem um tempinho já. É... que eu fiz, basicamente, o seguinte. Seguindo aquele padrão lá mesmo. Então, o que que eu faço? Primeira coisa... Eu busco do local storage... É... Não, bora por... por passo, né? Pelo meu processo aqui. Primeira coisa... Eu crio... a parte de estrutura aqui. Então, esse container... ele é o aside... que a gente tem aqui... Deixa eu... deixa eu ver isso aqui... Vou até dar um zoom aqui. Essa é a parte que interessa a gente. Então, por volta de tudo, eu tenho um container que é um aside... que é esse carinha. Dentro dele... eu tenho um content que é uma div... simples... É... que é o segundo item aqui. Dentro, agora... eu vou ter... dois elementos filhos, né? Que vai ser... um é a div... que é o... o container da logo... e o outro vai ser o menu. Certo? Então, eu tenho aqui a div... que é o container da logo... logo container... div... e... tenho... que aqui está sendo só um H2, né? Então... mas se você tiver um componente de logo... você vai colocar ele bem aqui. É... e aí eu tenho um menu, né? Que é uma... o L... e dentro dele, cada item aqui... ele é uma LI, né? Então, eu posso minimizar aqui, por exemplo. Então... dentro do content... aqui, ó... o content é... esse pedaço. Então, eu tenho lá o meu logo... e o meu menu. Exatamente como está aqui, ó. Log e menu. E aí, por fim de tudo... ele está fora do content... mas está dentro do container... é o meu botão. Esse S button aqui... é um botão... do HTML... é... onde eu faço, né? Esse togo, né? Então, quando ele clica aqui... ele vai fazer esse togo. E já vai setar no local storage também... o... a opção, né? que o usuário... está atualmente. Beleza. Então, bora dar uma olhadinha no... no estilo aqui. Esse aqui é um... é um macetezinho... que a gente pode utilizar aqui dentro do Style Components... né? Para deixar mais simples aqui a parte de estilização. É... talvez no próximo vídeo... eu comento mais algumas coisas sobre o Style Components. É uma lib que eu gosto bastante aqui no... no React... para poder fazer a estilização dos componentes. Então, se você... é... quiser saber mais... deixa nos comentários aí... que eu... eu posso trazer um vídeo falando sobre isso. Só sobre isso. Mas, bora lá... para o que interessa nesse vídeo aqui. Então, eu tenho aqui um... o meu container, né? Vou até deixar do lado aqui. Então, eu tenho o meu container... que é o meu aside... que é o que fica por volta de tudo. E ele aceita... duas... aliás... ele aceita uma prop, né? Que é o... o... escollapse... escollapse. Se ele tiver colapsado... eu vou puxar aquele... essa estilização aqui... em cima. Então... o que que muda aqui, né? A largura... do meu... da minha sidebar... ela vai de... quando ela está aberta... ela tem 20 RAM... e quando ela está... é... contraída, né? Ela tem 8 RAM. Certo? o height não muda... porque ele tem que pegar... a largura inteira da... aliás... a altura inteira da tela do usuário, né? O background dela é essa cor. A gente tem que colocar um position fixa de nela, né? Pra ela ficar fixa do lado direito... aliás... desculpa... do lado esquerdo, nesse caso. Né? Aqui eu só... é... garanto que ela vai estar fixa do lado esquerdo... e vai estar... iniciando do topo ali, zero. Né? E tem um display flex aqui... e... aí tem o meu content. Esse content é o que tem aqui... dentro... onde está segurando o menu container... e a minha logo container. Então... ele tem um display flex simples aqui, né? Só pra alinhar tudo. Minha logo container também... é só pra deixar alinhado... a minha logo. Então eu pego toda a altura ali... daquele... do componente de... de header ali... é... porque... geralmente a gente tem uma... uma sidebar e tem um header... né? No topo ali da... da página. Então pra deixar alinhado... a altura da logo... com a altura do header... que a gente tem... então... eu faço... esse... esse macetezinho aqui... meu menu container... também simples... só tem um display flex aqui... pra alinhar os itens ali dentro... que são os LIs, né? E aí no LI... cada LI... ele tem ali... tem a cor de background... tem o padding... é... aqui eu altero também a cor do... da... o tamanho da fonte, né? Tiro aquela estilização padrão de lista... né? Dos... de LIs... é... aí dentro dele... como cada um é um link... deixa eu abrir aqui... esse active link aqui... é um... é um componente meu... que utiliza do link... do... do next, né? que é o que eu tô utilizando aqui... e... aí dentro dele tem uma âncora, né? no HTML... então eu utilizo essa âncora também... dessa forma... e aí... sempre que tiver um... um LI... é... seguido de outro... o... segundo... e o terceiro... o quarto... esse aqui tirou o primeiro apenas, né? sempre que tiver um seguido do outro... eu vou dar um margem top, né? dar um espaçamento pra cima... é... isso aqui é outro macete também... que dá pra gente fazer aqui... pra... quando tem vários elementos assim... que são mesmo... é... do mesmo tipo, né? e por fim tem o meu botão, né? o meu botão... é... é... tem só um border radius... troca um... o... o background color dele aqui... coloca um padding pra deixar mais... visualmente mais agradável, né? e... troca ali os... os SVGs, né? são dois SVGs que tem aqui dentro, né? que eles vão trocar... que é o... é o ícone de quando tá aberto... e quando tá fechado... pra indicar pro usuário... e... eu acho que é isso... basicamente isso... certo? então voltando aqui... então a gente cobriu aqui... o... o passo 1... que é o HTML... o passo 2... que é a parte de estilização... o passo 3... que é a questão dos estados... a gente tem apenas um estado aqui, né? que é o... o scolapsed... o que acontece? ele é um booleano... certo? e... se a gente tiver alguma coisa... já no local storage... eu seto com ele... né? então verifico aqui se tem alguma coisa... se não ele... ele inicialmente ele é falso... por quê? porque eu quero que inicialmente... se não tiver nada salvo no local storage... que a... a sidebar ela esteja... aberta, né? completa... é... tem um outro estado aqui... mas esse estado é só apenas por questão do next... é... como a gente está acessando o local storage aqui... que é o seguinte... é só para verificar... quando esse componente ele está montado em tela... para eu poder fazer... é... a parte aqui do... de atribuir para a minha sidebar... se ela vai estar... é... contraída... ou ela vai estar expandida... certo? então... essa parte aqui... ó... esse useEffect... e... esse estado... ele é... opcional... né? ele é... necessário apenas aqui... se você estiver utilizando o next... ou algum outro framework... que é server side rendering... então... como essa primeira parte... ela vai... inicialmente aqui... ele vai rodar no servidor... no servidor a gente não tem acesso ao local storage... e tudo mais... então... esse daqui vai dar... problema... é... problema... porque ele vai gerar uma versão... no... no... no server... e quando chegar no browser... a gente vai ter uma versão diferente... isso vai acabar gerando... é... um erro... né? então... para evitar esse erro... a gente faz... é... uma das maneiras... a gente criar um estado... né? e... fazer essa verificação... se ele... se o componente está montado ou não... por quê? porque... o useEffect... ele só vai rodar... no browser... ou seja... quando o... o React já estiver rodando no browser... então no servidor... ele não vai executar essa parte aqui... por quê? porque eu estou garantindo bem aqui... ó... porque no servidor eu não tenho... não tenho... o... o... o window, né? então... se o window for do... do... o typeoff dele for... undefined... então... ele já... já pula... fora aqui do useEffect... se não... é... quer dizer que eu estou no browser... então se eu estou no browser... eu seto como true... por quê? porque o componente está montado em tela lá no browser... e aí eu consigo fazer essa verificação... é... mas enfim... isso aqui é a questão do next... tem a minha função de togo... ela basicamente... ela altera o estado, né? tipo... por exemplo... se o estado for falso... quando o usuário clicar lá... ele vai ser true... e vice-versa, né? e aí ao mesmo tempo... eu também seto no local storage, né? essa nova opção, né? que foi setada... então eu sempre mantenho o local storage atualizado... porque caso, por exemplo... o usuário feche... a página... ou altere de página... ele sempre vai manter a opção que ele tinha escolhido... se vai estar fechado ou se vai estar aberto, né? a sidebar... e por último... são os hooks, né? que no caso... como eu expliquei... nesse caso aqui... a gente utiliza o... o useEffect aqui... para verificar se está montado em tela ou não o componente... é... mas espaço é opcional... mas... isso aqui seria o último caso, né? então depois de eu ter feito... a parte... recapitulando, né? montei o HTML... não precisa de você ir montando assim... já com o style components... você monta com... tipo... sidebar... as tags mesmo do HTML... e aí depois... quando você for montar aqui o seu estilo... você vem... cria os componentes... igual eu fiz aqui... container... content e tudo mais, né? a nomenclatura que você achar melhor... e daí você vai utilizando... como o norte aqui... que você tinha criado aqui... a side... div e tal... você vai vindo criando aqui, né? e aí depois... basta... é... substituir... o... a side que você tinha aqui... pelo... o... container que você criou lá... que é um aside, né? então você vai substituindo aqui os correspondentes... e... beleza... então você matou as duas primeiras partes aqui... que é a parte do HTML... a parte de x-ação... do CSS... no caso aqui... com o style components... depois... eu criaria aqui... os estados... né? que nessa... nesse componente a gente tem o estado aqui de... de... contraído ou não... é... depois eu criaria a função... para trocar esse estado... e aí já passaria ela lá para o meu... button... então quando o usuário clicar aqui... ele já vai fazer essa alteração... e... por fim... eu... nesse caso... né? que teve a necessidade de utilizar um useEffect... eu adicionaria o useEffect aqui... e faria esse... essa tratativa aqui... então esse estado aqui... e esse useEffect seriam... é... adicionados por último... certo? então essa seria a ordem... que eu... foi a ordem que eu utilizei... para criar esse componente... e a ordem que eu utilizo... né? é... para criar qualquer componente aqui... seja se ele tem... porque esses últimos passos... eles são meio que opcionais... então não é todo componente que vai ter função... imagino que é um componente apenas visual... é... ele não vai ter roots... é... ele não vai ter estados... não vai ter funções... e aí vai ser basicamente... essas duas partes aqui... né? HTML e CSS... né? com... styleComponents... com tailwind... com seja lá o que for... que você prefira utilizar... aí para estilizar os seus componentes... certo? então... esses dois passos aqui... eles são obrigatórios... todo componente vai ter isso daqui... é... agora a questão de estado... e tudo mais... já é opcional... né? varia de componente para componente... mas... beleza... bora dar uma olhada... né? nesse componente aqui... é... para ver como é que ele está... vou abrir pelo storybook aqui... que a gente já dá uma olhadinha nele... para ver como é que ele... como é que ele está lá na... no browser, né? deixa eu puxar ele aqui... visualmente ele está bem estranho, né? porque... posso até tirar esse... esse contorno roxo... acho que fica mais interessante, né? aí... beleza... ficou mais agradável... então eu tenho os menus aqui... tem a minha logo... né? que ela está... como a sidebar está... expandida... a minha logo ali... ela está... completa, né? então imagina aqui... aqui seria o... é... a sua logo, por exemplo... com a imagem, né? com o SVG... e o... o texto, né? ou apenas o texto, né? e aí quando você contrai... então ela vai ficar reduzida... os ícones ali... vão ser exibidos... somente eles, né? então o texto também some... então... e aí se eu der um F5 aqui também... veja que continua, né? continua... contraído... não... não... alterou... se eu expandir... continua... então... está funcionando na parte do local storage... então é isso, pessoal... é... espero que tenham gostado desse vídeo... espero que tenha ficado claro aqui... é... a forma que... que eu gosto... de... criar meus componentes aqui no React, né? eu utilizo bastante esse... esse processo... como um todo aqui... fica bem... bem... é... intuitivo... e isso aqui com... com o tempo, né? que eu fui montando mais ou menos esse... esse processo aqui, né? porque inicialmente... cada componente... tem seu próprio estilo... é... o estilo que eu falo... de funcionalidades... então... isso varia também... como eu comentei... a parte que eu... posso garantir pra vocês... que sempre vai ter... é a parte do HTML... do CSS aqui... dos estilos... e o restante é opcional, né? depende do seu componente... é... então é isso, pessoal... espero que... tenha... ajudado esse vídeo... de alguma forma... né? se gostou desse vídeo... deixa o like... compartilha esse vídeo... deixa o seu comentário aí... alguma sugestão... alguma forma... que você utiliza, né? como que você... é... cria os seus componentes... qual que é o processo que você utiliza... pra gente trocar ideia nos comentários aí... e aprendendo cada vez mais... beleza? valeu, pessoal... falou... e até a próxima! Tchau!